Olá amigos do YouTube, esse é um vídeo rápido do unboxing do Rapps, eu não sei como é que fala isso gente, eu vou escrever o nome aí no título do vídeo, mas eu não sei falar, é a roupinha da bateria, da bateria 18650, mas propriamente dita, deixa eu pegar uma aqui, para vocês verem, aqui, essa bateria 18650, ela vai estragando, rompendo a capinha dela, vamos ver se vai entrar direitinho a capinha dela, não sei como é que abre isso daqui, deixa eu ver, tem gente que está colocando, estragando as capinhas, é uma coisinha, não parece ser tão fácil, mas tem gente que diz que é fácil, então vamos descobrir, mais papel aqui, ela vem dentro de outro envelope, pelo jeito, é, vem de outro envelope, vai ter que dar para a minha estragar, não faço ideia como é que vai ser, esse negocinho aqui, ué, ah, está aqui, eu achava que tinha comprado verde, mas acho que eu me confundi, olha, bonitinho, é a roupinha da bateria, da bateria, né, o rapaz falou que ia mandar um transparente de brinde, mandou mesmo, é bem interessante, olha que bonitinho, a impressão é que deve ficar menor que a pica, mas não fica, não, é assim, preciso, né, olha, é um corte preciso mesmo, pelo jeito, né, olha só, é interessante, aqui é a transparente, não faço ideia como é que faz para abrir ela, já está assim, será que é assim, é, vamos ver aqui, opa, é, não é tão fácil, quanto parece não, vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu consigo pelo menos vestir ela, é que ela está sem, ela já está com a capinha dela, né, então não vai, ela não vai, ela já está com a capinha dela, precisa tirar a capinha pelo jeito, né, pelo jeito, para ir, para ir direitinho, olha lá, aí foi, ó, tá vendo, ó, ela entra justinho, ó, mas é isso aí, então, amigos, vamos ver, vamos ver o que que eu vou conseguir, se eu vou conseguir botar essas capinhas, depois eu vou gravar um vídeo aí, tentando colocar na, na bateria aí, vamos ver como é que fica, então é isso aí, amigos, é só uma curiosidade, a capinha da bateria, né, é, vamos ver se dá para colocar facinho aí, o vendedor disse que é fácil de colocar, vamos ver se dá para, para colocar facinho na, na, nas baterias, né, que estão rachando aí, estragando as capinhas dela, então é isso aí, amigos, deixa aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal, se inscrevam no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 290 vídeos e algum deles pode ser útil para vocês. Até mais, amigos!